O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos deixes Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo Me ensine como guardar meu amor Me ensine como guardar meu amor Oh meu Deus, me ensine como guardar meu amor